Olha só gente, quatro pessoas foram presas em flagrante por furto de casas em Rio Preto. Um imóvel na zona leste da cidade servia como esconderijo do material furtado. A polícia agora tenta identificar quem são as vítimas. Estas imagens foram feitas pelo núcleo de investigação da Dig Dizzy de Rio Preto e mostram a quantidade de objetos furtados. Entre eles estão tênis, aparelhos eletrônicos, computadores, relógios e televisores. A polícia ainda não sabe a quantidade de vítimas do grupo. O flagrante foi feito após eles terem furtado duas casas na cidade de Badiba City. Após os crimes, testemunhas chamaram a polícia e passaram as características do carro em que eles estavam. Os investigadores começaram as buscas e encontraram o veículo já em Rio Preto. Dentro dele estavam os quatro suspeitos, com idades entre 18 e 20 anos. Os rapazes levaram a polícia até a casa, onde servia de esconderijo, e lá todo o material foi localizado. Os quatro ladrões foram presos em flagrante por furto qualificado. Eles foram levados para a Dig e estão à disposição da justiça. A polícia continua com as investigações para identificar se a quadrilha praticou outros crimes na região e também localizar as pessoas que já foram vítimas. O detalhe é o seguinte, eles levam tudo que vem pela frente. Tem ali nas imagens que nós observamos, tem até lâmpada, embalagem fechada de lâmpada, que também foi furtada pelos criminosos. Nas duas, uma, eles acabam não checando na hora de fazer o furto, ou levam achando que tem valor e depois vê que não tem valor algum. Muitas vezes, esse tipo de furto é o quê? É para o consumo de drogas. Então eles pegam o tênis, pegam o material eletrônico, vão na chamada biqueira, no ponto de venda de droga e fazem a troca. Dão o produto e pegam um pouco do entorpecente. Essa também é uma das possibilidades para desovar esse material. Ou ainda a polícia trabalha com a hipótese de que eles possam fazer a venda desses produtos para conseguir reverter tudo que foi furtado em dinheiro.